Música Oi gente! Uh! A cara caiu, porque o celular sempre cai, meu Deus! Eis aqui o tão esperado vídeo sobre o crescimento do meu cabelo. Gente, vocês encheram de comentários pedindo esse vídeo aqui no canal. E vocês têm me perguntado muito o que eu fiz, porque o meu cabelo cresceu nos últimos meses, nas últimas semanas. O que eu tô fazendo nesse cabelo? E realmente, se vocês forem analisar umas fotos tipo de março, abril, até maio, vocês vão ver que o meu cabelo tava um pouco mais curto do que esse aqui. E vou dar algumas dicas extras aí pra vocês também. E eu já até fiz um vídeo aqui pro canal, mais ou menos uns dois anos atrás. Tinha alguns meses que eu tinha feito meu BC. Falando sobre crescimento, inclusive esse é um dos vídeos mais bombados do canal. Já tem quase 800 mil visualizações. Mas esse vai ser diferente porque o meu cabelo tá numa fase diferente. E eu vou falar pra vocês realmente o que que eu tô fazendo, o que que dá certo. E eu já adianto que eu não tô fazendo nada demais, assim, tipo de extraordinário, de truque maluco. São coisas básicas, mas que fazem diferença. Então, bora lá! A primeira dica que eu acho que faz toda a diferença, e é uma coisa que eu faço muito, assim, e é uma coisa que virou uma mania, na verdade. Que é massagear bastante o couro cabeludo. Gente, eu tenho muita essa mania, não só no banho, quando eu aplico o shampoo, que é o fundamental. Mas essa massagem que a gente faz no couro cabeludo, ativa a circulação sanguínea, e ajuda muito no crescimento do cabelo. Então eu gosto de fazer isso antes de dormir. Às vezes eu tô ali, faço uma massagem, coisa rápida. Enquanto eu tô tomando banho, né, quando eu aplico o shampoo, massageio bastante, fazendo movimentos circulares. Até mesmo pra fazer uma massagem, porque é bom. Essa é uma das dicas mais importantes, porque é uma das coisas que eu mais faço. Anotem aí, e façam, e me contem o resultado depois. E agora eu vou falar sobre shampoo. Muita gente pergunta se eu uso a linha SOS Bomba, e sim. Quem me acompanhou há um tempo, sabe que eu uso desde junho de 2016. Tanto que nessa época que eu comecei a usar, muita gente percebeu que foi a época que o meu cabelo deu um boom, assim. Ele cresceu bastante. E eu amo, gente. Sério, eu sempre gostei. Desde a primeira vez que eu comecei a usar, eu gostei bastante. Eu acho que ela realmente é eficaz. Mas o porquê do termo bomba, né, porquê que esse shampoo faz crescer o cabelo, é porque na composição tem componentes que ajudam no crescimento do cabelo. E eles são óleo de rícino, whey protein, vitamina A, biotina, enfim. Então sempre procure produtos que tenham em sua composição, coisas que vão ajudar ali no crescimento do cabelo, né. Lógico que nunca é algo que, meu Deus, vai crescer assim em um mês 7cm, gente. Também não é assim, né. Só se você fizer alguma coisa muito louca. Mas eu não acredito muito nessas coisas, nem sou muito encanada com isso, sabe. Mas assim, eu acho que ajuda bastante. E da linha bomba, eu gosto de usar o tradicional. Eu uso o detox também, pra quando a raiz tá um pouco mais oleosa, né. Eu gosto de aplicar, que dá aquela refrescância, assim, deixa a raiz mais soltinha. E também tem o mega hidratação, que é pra quando meu cabelo tá muito ressecado. Eu uso ele, porque ele tem mais componentes de hidratação também. Então além de ajudar no crescimento, ele super ajuda na hidratação também. Mas outra dica é intercalar produtos. Gente, eu nunca fico no mesmo shampoo. Eu nunca uso só o S.O.S. bomba. Porque, pra economizar, né, porque eu tenho muito cabelo, então se eu for usar o shampoo bomba sempre, eu vou beber o shampoo bomba ali e vou usar um vidrinho dele em duas semanas. Eu gosto de ir intercalando contra os shampoos que são mais nutritivos, mais hidratantes. E eu gosto de ir testando outros também. Porque eu sinto que o meu cabelo gosta de ser intercalado, sabe. Outra dica também é você ter um cabelo saudável, um cabelo bem cuidado. Porque isso é fundamental pro crescimento, gente. Se você não tá cuidando do seu cabelo, se você tá simplesmente tacando um produto ali e fala Não vai adiantar. Você tem que tá cuidando de todas as outras coisas. Você tem que tá hidratando, você tem que tá nutrindo. Você tem que tá mantendo o seu cabelo saudável pra ele crescer saudável também. Senão, né, vai atrapalhar aí no crescimento. Uma dica mara, que eu não faço muito, mas que eu vou dar ela pra vocês, porque todo mundo que faz ama. Além de fazer somente a massagem, é você pegar o óleo de rícino. Sério, anotem essa dica. Óleo de rícino. Daí você aplica óleo de rícino no couro cabeludo e vai massageando. Você pode até ficar de cabeça pra baixo também, que ajuda mais ainda. Essa dica é mais antiga. Eu lembro que quando eu tava na transição, muitas meninas já tinham essa dica, já usavam. Mas se você ainda não conhece, tenta essa dica e me conta, porque muita gente fala que é super eficaz também. Como eu disse, eu não faço muito, mas só a massagem já é boa. Imagina que o óleo de rícino que é mara pro crescimento. Agora, gente, uma dica, uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que pode ser que me ajudou bastante também. Que é fazer exercícios físicos. Ano passado eu comecei a malhar e tal, só que no final do ano eu não tava muito firme. Mas esse ano de 2017 foi o ano que eu mais fui disciplinada na academia, sabe? Eu tô indo três vezes na semana, desde o início do ano. Quando eu viajo, eu tento organizar a semana pra eu conseguir ir. Então eu tô realmente fiel, assim, na academia. Tenta buscar um exercício físico que você goste de fazer. Não fique parada, tá bom? Cuide da sua saúde inteira, não só da saúde do seu cabelo. Porque segundo pesquisas que eu li, o exercício físico faz o sangue bombear mais rápido. E aí os aminoácidos, as vitaminas, os nutrientes chegam com mais facilidade no seu cabelo. Então, gente, faz toda a diferença, tá? Cuidem da saúde de vocês como um todo. E outra coisa também, já falando disso, é a alimentação. Gente, faz toda a diferença. A minha alimentação não está, vamos dizer, das melhores. Mas eu melhorei demais já. Do ano passado pra cá, assim, eu melhorei bastante a minha alimentação. Tinha muita coisa que eu não comia, eu não tinha o hábito de comer salada. Eu comia muito mal, tava comendo muita besteira e comendo muito também, sabe? Então, desde o ano passado eu fui mudando algumas coisas, mudando alguns hábitos. E talvez isso pode ter feito diferença também. Gente, agora eu vou dar uma dica pra vocês que super ajuda pro meu cabelo. Porque o meu tipo de cabelo é um cabelo que encolhe muito. Olha pra vocês terem ideia, gente. Aqui parece que ele tá super curto, mas na verdade ele tá muito grande. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, dando essa dica, um vídeo só sobre isso, de como diminuir o fator encolhimento. Aqui eu vou usar o secador, mas tem uma dica que eu faço muito, que é esperar o meu cabelo secar natural. Depois que ele secou totalmente natural, eu pego um rabicol, uma chuchinha, né? E prendo ele lá em cima. E aí eu deixo. A hora que eu soltar, ele vai ter desencolhido mais, sabe? Daí eu só dou uma ajeitada, passo um pente garfo e tá pronto. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com o secador, que é uma das formas que eu mais uso. Mas se você não gosta de secador, não precisa se preocupar. Dá pra fazer essa outra dica também. É porque eu acho o secador mais rápido e mais prático. Então, pra proteger o meu cabelo, eu vou usar um protetor térmico. Então é sempre bom quando você for usar o secador. E lembrando que eu também não faço isso sempre. Eu não uso sempre o secador no meu cabelo. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Depende do dia, depende do tempo, depende do que eu quero pro meu cabelo naquele dia. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou simplesmente puxar o meu cabelo assim e secar ele dessa forma. Que daí não vai perder o cacho, óbvio. Mas vai deixar ele menos encolhido, gente. Porque o meu tipo de cacho, quem tem o cabelo parecido com o meu, sabe. Que é o tipo que encolhe demais. Olha isso. E agora é a hora do pente garfo, gente. Vocês sabem que eu amo pente garfo. Não dispenso. Porque ele dá aquele volume, né? Que a gente ama. Ah, vou aproveitar pra falar uma coisa. Algumas pessoas estão falando. Ah, o seu cabelo cresceu. Você sentiu que você perdeu um pouco de volume? Sim, mas ao mesmo tempo não. O volume tá aqui do mesmo jeito. O que mudou é que ele não está tão pra cima, igual ele ficava antes. Mas se eu fizer uma finalização bem leve nele, passar pouco produto, ele dá mais volume. Só que como eu continuo basicamente com a mesma finalização, acaba que pelo comprimento ele pesa um pouco mais e fica com esse caimento. E é assim que eu tô arrumando o meu cabelo. E agora tá com um pouco menos de volume. Vocês até comentaram em alguns vídeos. No caso aqui, porque eu lavei o cabelo hoje. Mas, por exemplo, amanhã, depois, ele vai dar mais uma encorpada, sabe. E o bom do nosso cabelo crespo e cacheado é isso. Aquele é super versátil, dá pra você usar de várias formas e jeitos. E a última dica que eu sempre falo pra vocês é desencanar, gente. Quando você tá preocupada e tá doida pro seu cabelo crescer, parece que ele não cresce nunca. E foi realmente isso que aconteceu comigo. Eu não tava preocupada pro meu cabelo crescer. Só que, de repente, eu vi que ele foi crescendo. Eu falei, gente, esse cabelo tá caindo, assim, né. Até vocês falam que ele tá caindo. Ele não tá ficando mais assim, igual ficava. E não é uma coisa que eu tava, tipo, louca buscando, sabe. Eu tava cuidando, tava usando produtos que me ajudavam, tava cuidando de mim. E foi uma coisa que refletiu no cabelo. Então, não se desesperem. Não fiquem buscando truques malucos, ideias doidas aí que a gente vê por aí. Fiquem tranquilas. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre cabelo curto. Que esse vídeo pode até servir como complemento pra esse, né. Que eu falo tanto que o cabelo curto é lindo. O tanto que o cabelo curto tem atitude. Então, não fiquem presas ao cabelo comprido. Se quiser crescer, deixa crescer. Mas não fica preocupada, porque menina, se você preocupa, parece que não cresce muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente falei pra vocês o que eu tô fazendo. Dei algumas dicas aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo esclareceu suas dúvidas, clica aqui em gostei. E se inscreve aqui no canal também. Ativa o sininho pra você não perder mais nada, tá? Porque se você não ativar o sininho, eu já falei. Não vai adiantar nada, porque eu vou postar, você não vai ver. Assiste aqui os outros vídeos que você ainda não assistiu. E muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada a todo mundo que pediu esse tema de vídeo. Que queria saber, né, o que eu tô fazendo. E é isso, um beijo e tchau!